E aí, pessoal, beleza? Então, nessa videoaula, nós vamos estudar os músculos do pé. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver os músculos do dorso do pé, que são três músculos. O primeiro músculo é esse que está passando aqui, a fibra dele está passando abaixo desses tendões aqui do músculo extensor longo dos dedos. Então, está passando aqui por baixo. Esse aqui é o músculo extensor curto do hálux. Ele vai ter sua origem na face do ossoal do calcânio e seio do tarço. E a sua inserção vai ser aqui na falange proximal do hálux. O segundo músculo aqui do dorso do pé é o músculo extensor curto dos dedos. São esses três que estão passando aqui. Aqui atrás também tem a fibra dele aqui e ele se abre aqui, esses três músculos. Ele vai ter a sua origem na face do ossoal lateral do calcânio e a sua inserção vai ser aqui na aponeurose dossoal, que é o segundo, do terceiro e do quarto dedo. Ele não vai para o quinto dedo. E o último músculo que a gente vê aqui, um pouquinho mais profundo, esses aqui são os músculos interóceos, dossoais do pé. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Eles, todos eles, têm sua origem nas faces laterais opostas dos metatarsais, do primeiro ao quarto, ligamento plantar longo. E a inserção do primeiro interóceo dorsal vai ser aqui na face medial da base da falange proximal do segundo dedo. Já o segundo, o terceiro e o quarto músculo interóceo dorsal vai ter a sua origem, vai ter a sua inserção no lado lateral da base da falange proximal do segundo, do terceiro e do quarto dedo. Além de ter a sua inserção também na irradiação na aponeurose extensora. Certo? No próximo vídeo nós iremos ver os músculos da planta do pé. Beleza? Então isso é para hoje. Valeu!